Hoje eu vou dar uma olhadinha aqui no medidor de ROE da Shurikon. Um amigo emprestou e aí eu vou aproveitar para dar uma olhadinha nesse instrumento aqui. É um medidor de estacionária, de ROE, relação de onda estacionária e medidor de potência. Diz que funciona VHF e UHF de 125 a 525 e até 120 watts. Ou seja, 125, 220 mega também, né? O UHF. Esse aqui é o modelo SW-102. Não é um unboxing porque isso aqui já foi usado tudo e inclusive tem coisa que nem está aqui. Olha, vem uma folhinha com as instruções, o medidor, né? Eu vi em alguns unboxings, tem vários aí no YouTube, que eles estão mandando com uma chapa. Uma chapa metálica que você prende aqui do lado. Tem um parafusinho aqui, uma porca aqui, recartilhada. Você põe uma chapinha aqui e prende para você poder fazer medições de antenas de HT. Teoricamente, esse plano terra aqui melhoraria para você fazer o teste da antena. Mas aí cai naquele nosso velho problema lá de que é complexo mediante antena de HT, né? Porque a gente sempre segura o rádio na mão, a antena é perto do rosto. Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro nesse panfletinho aqui e ver o que ele diz. Olha só, uma folhinha bem simples. Aqui tem as especificações, né? Como a gente viu, modelo SW102, 120 watts. Mede ROE até 20. Cobertura de frequência, potência. Ele usa um micro USB para carregar a bateria. Tem uma bateria interna de lítio. 50 ohms, as medidas, peso. É bem, é super leve, né? E eu dei uma lida aqui. O que eles têm alertado em vermelho aqui é que ele não mede potência de sinal DMR. E também ele é impreciso para sinais muito fracos abaixo de meio watt, tá? Ou seja, então, teoricamente, ele funcionaria só acima de 500 miliwatts. O que mais que eu vi aqui? Acho que de... Bom, do outro lado é em chinês, né? Aqui a chapinha que eu comentei que não veio nesse. É uma chapa metálica que prende aqui e colocaria a antena ali do outro lado. Bom, vamos dar uma olhadinha. É aquele gabinete padrão chinês, né? Que é um pedaço de alumínio estrusado e eles põem uma tampinha de cada lado, sempre quadrado. Ou seja, ou você pode ver assim, deitado, ou na vertical, que é ruim, você teria que estar bem abaixo aqui. O ideal é que a gente visse nesse ângulo, né? Então, eu acabei desenhando um suportezinho para manter no ângulo que me interessa, que é 45 graus. E aí fica mais fácil visualizar. Quem quiser esse suporte, eu vou deixar disponível no Timverse, o link aí na descrição do vídeo. E aí quem quiser, baixa lá e imprime. Se não tiver 3D, sempre tem um amigo que tem, aí você pede para o amigo e imprime. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Aqui no painel da frente, um display, LCD, botão de power. Eu não gostei dessas cores aqui, né? Podia ter colocado tudo uma cor só, né? Para mim, fica muito colorido, muito, sei lá. Eu prefiro algo mais assim, que fosse uma cor só, não mesmo, tão colorido assim. Mas isso é, isso é piquinha minha, né? Botão de power, avança e volta e a gente vai ver o que faz aí. O que pode ser feito com esses botões. Olha, aqui do lado direito é a antena, tem um conector N, aqui. Tem um conector USB mini. Do outro lado a gente tem o outro conector N, aqui, né? Do TX. Na parte traseira tem aqui, também, a marca, né? Suicom e as especificações, um QR Code aí. Bom, é isso aí. Vamos dar uma ligadinha para ver. Esse power, se aperta e solta, não faz nada. Você tem que segurar, vai aparecer um contador. Quando chegar no zero, ligou, tá? Não são segundos aquilo, porque é muito rápido aquela contagem. Vamos dar uma olhada aqui, o que mostra o display. Deixa eu, deixa eu dar um zoom aqui para ver, porque não sei se vai estar bom nesse, muito longe aí. Vou tentar pegar o display mais, mais de chapa aqui. Aqui, deixa eu dar um zoom nele, aí vai ser melhor. Tá aí, ó. Bom, o que a gente tem aqui? Aqui em cima, carga da bateria, B com dois pontos da carga de bateria. Toda vez que você liga, ele tem esse contador de tempo aí. Que não dá, pelo menos eu não achei um de zero, aqui é um clear, mas ele limpa tudo, menos o contador de tempo. Aqui é o modelo do produto. Eu acho estranho colocar modelo em display, né? Já tá aqui em cima o modelo, lá atrás tem, você vai gastar, vai poluir a interface aqui com o modelo na tela. Isso é, sei lá. E a versão do firmware 2.7. Eu já percebi que existem outras versões. Na hora que você resolve comprar um negócio desse, dá uma olhada na versão, tá? Tenta comprar as últimas, porque eu vi que tem uma versão que ele não tem alguns recursos ainda. E não dá para fazer atualização, pelo menos eu não achei, né? Então, fica esperto aí, se você for comprar, tenta comprar uma, pelo menos a versão 2.7 ou superior. Aqui do lado direito a gente tem a potência, em watts. Vocês vão ver aqui, tem uma... Aqui ele vai mostrar uma porcentagem de quanto tá saindo. Ou seja, quando você tá com um por um de ROE, praticamente o que entra sai, que seria 100%, né? E aí, conforme você tem uma ROE mais alta, vai perder alguma coisa e ele vai mostrar aqui quanto tá saindo, tá? Uma coisa interessante desse aparelhinho, aqui onde tem megahertz, ele mostra a frequência da portadora. E isso aqui se provou muito útil. Pra quem não viu o vídeo do Raditel aí, que eu fiz uns dias atrás, ele não conseguia mostrar a frequência do Raditel. Ele não conseguia detectar a portadora. Isso já é um indício que tem algum problema no rádio, porque... Aquele rádio, ele tinha um espúrio que era tão forte quanto a portadora. E aí, esse cara aqui não conseguia decidir quem era a portadora. Se era o primeiro harmônico ou se era a própria portadora. Então, ele às vezes mostrava, não mostrava, ou ele ficava assim, maior que 520 MB. Ele não entendia e achava que era uma portadora superior à capacidade dele. Então, isso é muito legal, porque ele vai mostrar a frequência que você tá medindo, tá? Então, se você ver que tá esquisito isso aqui, dá uma olhada. Isso é em analisador de espectro, pra você ver o que tá acontecendo, né? Porque dá pra enganar bem. Que nem no Raditel, ele tinha... O Rad diz que é 5 watts, mas tinha quase 2 watts na frequência que a gente tava medindo em VHF. E quase 2 watts no primeiro harmônico. Ou seja, você só tá usando aqueles primeiros 2 watts. Os outros dois, tá jogando fora. E o medidor mede tudo. Ele fala, tá com 4 watts, mas ele tá te enganando. Não é naquela frequência que você queria, né? Ele tá somando o que ele tá, o que tá passando por ele. Aqui, bem destaque em fontes maiores, é a relação de onda estacionária. Deixa eu ligar de novo, que ele tem um timer aí, ele apaga. Então, é a relação de onda estacionária. Isso é outra coisa que, se eu fosse o cara do software, no mínimo eu deixaria a potência e onda estacionária do mesmo tamanho. Porque a ROI da antena se mede uma vez, né? Mas a potência, você tá sempre querendo ver a potência. Então, a potência fica pequenininha, a ROI é enorme. Eu deixaria, pelo menos, os dois do mesmo tamanho. Ou, então, como temos botões, você escolher ficar na tela do ROI com a potência pequenininha, ou na tela da potência com o ROI pequenininho. Dá pra fazer muita coisa no software, né? Mas eles preferiram assim. Ó, aqui embaixo, esse botão é do Power, esse aqui é Menu e esse é do Clear. Ou, se você segurar, ele vira 180 graus, se você tiver com o medidor de cabeça pra baixo, ele vira a tela, né? Inclusive, ele mostra aqui que os botões inverteram. Se bem que isso aqui era pra estar lá em cima e reverter tudo, mas não se preocuparam com isso. Então, vamos voltar aí pra posição certa. Tá, tá aí, então. O que mais aqui? Não tem mais nada, né? Tem um USB pra carregar. É, vamos ligar isso aqui e vamos dar uma conferida nas medidas. Bom, eu liguei aqui um... Olha, ele é muito leve, você mexe e ele sai do lugar. Também poderia pôr quatro pezinhos de borracha nesse suporte. Eu liguei aqui o IAESO FT70D. Esse é um rádio que a gente mais ou menos confia na potência que o fabricante diz, né? Diferente dos chineses. Então, vamos testar em 435 e eu tô na LOL. Esse rádio aqui, na LOL, diz que tem 500 miliwatts. Então, vamos dar uma olhada no que ele vai mostrar aqui. Olha, aí você segura, ele fica piscando azul, que ele tá lendo. Você para a portadora e ele mantém tudo na tela pra você, tá? Então, ele segura. Já sumiu ali a ROE, né? Podia segurar mais, né? Se bem que eu acho que eu vi no menu que você pode ajustar o tempo que ele fica mostrando antes de sumir isso aqui, tá? É uma configuração no menu. Ó, 1 por 1.02 e ROE, então com uma carga de 50 ohms, está transferindo 99,98%, 584 miliwatts, tá? Meio watt. Deve estar certo, porque esse rádio dá mais ou menos meio watt. Olha lá, 435 megahertz. E aqui embaixo ele mostra a potência que tá saindo, né? A direta e quanto tá voltando. Não tá voltando nada. Vamos mudar aqui agora pra média. Esse rádio na média, se não me engano, são 2 watts, tá? Vamos lá, média. Ele tá dando 2,71. Não acho que seja 2,71, não. Mostrando a frequência. Depois nós vamos conferir com o verde, tá? E na alta... Ó, agora na alta. 4 watts e meio. Tá aí. Vamos dar uma conferida com o verde pra ver se... Como é que tá? Se tá batendo, né? Que a gente... Eu confio mais no... Nesse bird aqui, que é um wattímetro clássico. Todo mundo usa. Se bem que é 5% de precisão. Tudo aqui pode estar dentro, né? Vamos ligar aqui. No bird. Deixa eu afastar um pouco aqui. Vamos ver se... Vou pegar melhor a tela aqui. Ó, eu tô com uma pastilha aqui de 5 watts pra 401 giga, tá? Então... Tá aqui. Vamos colocar a carga também. Só que é uma carga pequenininha que eu tenho que... Acho que no máximo uns 15, 20 watts, tá? Então... A carga tá aqui. Agora eu vou colocar no IAISO. E vamos dar uma olhada de novo nas potências. Vamos começar pela LOL. Era 500 miliwatts, né? Olha lá. 500 miliwatts, um pelinho... Opa, bati aqui. Um pelinho a mais. Quer dizer... Tá bem próximo o que ele mostra. Ele mostra 500 e... Ele mostrou quanto? 580 miliwatts, né? É. Aqui diz que é mais próximo do 500 do que do... Do 600. Mas tá valendo. 5% de erro. Vamos pra média. 2 watts. É o que diz o manual do rádio lá. Deu 2 e... 2.6, né? Tá bem exagerado. 5% de 2, 10% seria 200. Seria 100 miliwatts. É... A gente tá com erro. Tá lá, tá mostrando 600, né? 2 e 600. É muita diferença, tá? E vamos pra alta. 4 watts. Tá? Aqui no Bird eu não tenho que saber... Eu não tenho como saber se tem duas portadoras. É que nem... O legal daquele cara ali é que você... Se não mostrar a frequência certa ali, você sabe que ele tá meio com problema, né? Que o seu transmissor tá meio bugado. Bom, então... Ó, deu uma boa diferença na potência máxima e na média. O que a gente pode ver? Deixa eu voltar ele. Vamos dar uma olhada nos menus. Bati de novo na câmera aqui. Ó, vamos dar uma olhada no menu dele. Vamos ver se dá pra ver bem aqui. O apagou, vou ligar. Ó. Beleza. Então, agora eu vou chamar o menu. Olha aqui as opções. A primeira. A luz. É o tempo que fica acesa a luz em minutos. Tá com um minuto. Power off. Enquanto o tempo ele vai desligar. Você pode ajustar de zero a nove minutos. Ele tá com três. Três minutos você não usa, ele desliga, tá? É, inclusive tem versões anteriores que tem um erro aqui. Ao invés de minutos, tá um S de segundos. Mas, tá correto o ajuste. Mas, só a letra ali que tava errada mesmo. Deixa eu segurar um minuto aqui de novo. Ajuste de frequência. Ele permite que você ajuste a frequência. Se ele não estiver marcando direitinho. Deixa eu desligar, ó. O rádio aqui que vão começar a falar. Vai atrapalhar a nossa gravação. É... Então, você pode corrigir a frequência se tiver alguma coisa fora. Aí você tem aqui, ó. Ajuste de potência. Você pode corrigir também. É... Cada número que você muda aqui. Se você puser um ou menos um. Você tá aumentando ou diminuindo em um por cento. A... O que tá mostrando no display. Então, no caso a gente tava vendo que ele tava dando... É... 560 miliwatts na baixa. A gente poderia ajustar isso aí. Até... Se você tiver uma referência confiável. Você calibra esse... Esse wattímetro. Que é bem legal isso, tá? Então, não importa o que vem de fábrica. Você tendo uma referência confiável. Você ajusta ele pra mostrar o que você quer que ele mostre, né? Correto. Mais próximo da realidade. Então, nós temos aqui dois ajustes de VHF. VP é o VHF, a potência. O HF, a potência. O VHF, a potência baixa. O range baixo, né? Acredito que de 500 miliwatts, sei lá, uns 20 watts seja esse ajuste aqui. O HF também. E potência mais alta, os outros dois. É... Eu medi. Eu tenho uma repetidora aqui que eu tô mexendo nela. E no bird dá 48 watts e aqui dá 48.2. Tá muito bom em alta potência também. Aí, se você achar que a baixa tá meio fora, você calibra aqui. Então, aqui o mais, ó... O... Ops, bem na hora que saiu. O vermelho, você vai andando no menu. E aí, ó... Você pode subir, mais 1%, 0 ou menos 1% e assim por diante. Você calibra aí o que você achar que deve. E aí, parece que tem mais alguma coisa. Auto, 0... Ah, isso aqui é aquele que apaga a ROE depois de um tempinho. Tá com 5 segundos, tá? Então, por isso que você mede a ROE e dali a pouco ele some. Então, isso aqui, se eu aperto... Aqui eu posso pôr mais tempo, ó. Botar 20 segundos. 20... É 20 segundos. Pronto. Isso, você segura... Acho que é aqui, né? Segura aqui, ele salva. E volta lá pra tela principal. Ah, bacana, né? Eu dei uma olhada no AliExpress. Tá mais ou menos uns 200 reais esse vatímetro aqui. O que mais que a gente pode ver dele? É, eu acho que um vatímetro é isso aí. Não tem mais muito o que falar dele, não. Achei bem bacaninha, viu? Bem... Bem legal. 120 watts. Dá pra ser, assim, normalmente, VHF e OHF. Aliás, é até raro a gente ter alguma coisa em 100 watts, né? A maioria vai de... Até... 50. Tem uns rádios aí que tem 75. Mas tem alguns lineares, dá pra medir também. Agora, é uma pena que a maioria das pessoas tem HTs também. E podem querer medir HT e... Abaixo de 500 miliwatts ele não é muito preciso. Aliás, eu tô com o Reteves aqui, que ele tem... Ele tem o Open GD e dá pra... E ele tem 250 miliwatts e 50... E... 50 miliwatts também. Vamos ver o que que acontece com o sinal tão baixo. O que que ele mostra? Deixa eu conectar o cabo aqui. Vamos voltar a carga pra ele. E... Tá aqui a carguinha. E vamos ligar no... Nesse Reteves aqui. E eu vou colocar uma potência bem baixinha aqui. Aqui tá com 2 watts. Vamos começar no... 50 miliwatts. Vamos ver o que que acontece. Então, vou conectar aqui. E... Eita, difícil aqui, hein. Ó. Conectando. Vamos ver. 50 miliwatts. Diz que ele não mede, tá? Ele não mede mesmo. Ele nem mexe, ó. Nem acorda o cara. Ele não consegue detectar. Vamos subir pra 250. 250 miliwatts. Também não acontece nada. Não detecta. 500 miliwatts. Opa. Agora ele... Opa. Agora ele mediu. Vamos lá. Nossa. O 500 miliwatts do Reteves tá com 81. Tem algo errado, hein. Se bem que esse Reteves é OpenGD. Eu posso ir lá e tem a calibração de cada potência. Eu posso ajustar direito. Ó. Não tá. 4, 3, 4, 550, né. Ele... No outro rádio também ele mostrava um a mais. Então, precisaria calibrar ali. No menu tem pra frequência descer um kHz. Então, ele não tá mostrando aqui. Vamos subir pra 1 watt pra ver o que acontece. Mas também eu não sei se esse Reteves... 750. Ele mostra 300. 1 watt. 700 e pouco. É, mas esse Reteves deve tá descalibrado, tá. O IAESO ali é mais confiável. Esse aqui eu teria que recalibrar. Agora, deixa eu só mostrar pra vocês que eu comentei do... Pra gente, que o interessante desse medidor é que a gente pode ver a portadora. E rádios que tem problema de espúrio. Que tem duas portadoras, três ou mais. Que nem aquele Raditel que a gente viu num vídeo aí um tempinho atrás. Deixa eu ligar o Raditel aqui pra vocês verem como ele não consegue detectar nem a frequência. Deixa eu achar o Raditel. Só um minutinho. Tá aqui o Raditel. 146 MHz. Vamos... Vamos dar uma olhada então. Pra vocês verem. Tá lá. Olha só. Presta atenção na frequência, ó. Vou transmitir. Olha, ele tá dizendo que tem quase 7 watts. Olha a frequência pulando. 151. Ele acha que é 151, 150. Ele não consegue detectar a frequência. Porque tem muito espúrio isso aqui. Então você vê que algo tá errado. Porque ele não tá conseguindo estabilizar. E ele tá mostrando uma potência irreal aqui, tá? Então é bem bacana ter essa indicação. Se não ficar estável. Você sabe que tem algo errado. No caso dessa potência toda ele ficar pulando. É porque tem mais que uma portadora. E ele não sabe qual pegar, né? Vamos ver em 4, 3, 5... O HF agora. Vou transmitir em 1HF. Vamos ver. Olha lá. Tá vendo? Tem 4, 3, 5. Olha aqui, ó. 4, 3, 5. Mas ele não consegue detectar. Deixa eu tirar a mão da frente pra ele focar direito isso aí. Olha lá. Ele fica 500 MB. Cada vez que aperta o PTT ele tenta achar uma coisa. Ele não consegue estabilizar. Isso é uma indicação que... Se tá com problema na transmissão tem importador a mais aí na coisa, tá? Bom, é bem legalzinho, viu? Gostei desse... Desse Shuricon aqui. Vou colocar na lista de desejos. Tá aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não assinou o canal, ainda assina. E liga o sininho lá pra ser avisado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.